Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer Que a minha esperança está em mim Eu não tenho nada, nada em ti Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer Que a minha esperança está somente em ti Eu não tenho nada, nada em ti Mas nada em ti é sua promessa Eu não tenho nada, nada em ti Eu não tenho nada, nada em ti Tu és santo, santo, santo Deus Meu Senhor, Deus poderoso Eu não tenho nada, nada em ti 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 De Jesus Que nos faz brancos Com a neve e nas regras Com o abrigo de Deus Na renda do sangue Amém 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 De Jesus Sou você que foi liberto Você que foi liberto Selebre, Dinho Eu sou liberto Dinho Eu sou liberto Dinho Amém Você é livre Você é livre Oh Jesus Liga o ex Liga e sou Dinho Eu sou Eu sou Eu sou Você não Você não nasceu Você não nasceu para viver no rasgo Jesus te libertou Para verdadeiramente você ser livre Ele está aqui Liga as suas mãos Feche os olhos Feche os olhos Contemple quem ele é Ergue as suas mãos Como uma criança Isso Ergue as suas mãos Comece a abrir a sua boca Ele quer te ouvir Essa noite E sobra a sua boca Se você nunca chamou ele de pai Comece a chamar Ele de pai E aí E aí